Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Aproveitando que essa semana foi o Dia Internacional da Mulher, nada melhor do que nós falarmos daquela que foi a grande companheira de Tolkien, sua esposa, Edith. No vídeo de hoje, então, nós vamos saber mais sobre a esposa de J.R.R. Tolkien. Afinal de contas, ao lado de todo grande homem, há uma grande mulher. Então, antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora no canal já se inscreve e clica nesse sininho aqui do YouTube para receber as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar muito o canal a ganhar mais relevância aqui no YouTube. Esse vídeo foi pedido pelo nosso amigo Walter Targaryen, mas também é oferecido a todas as nossas amigas e seguidoras. Não sei se vocês já viram, mas nós temos uma playlist aqui no canal só sobre a biografia de J.R.R. Tolkien. E num daqueles vídeos no TT número 48, olha só como faz tempo. Nós já contamos brevemente como foi que Ronald e Edith se conheceram. Edith Mary Tolkien, que antes de casar, ostentava o sobrenome Brett. Edith Brett. Era filha de Francis Brett e Alfred Frederick Warylow. No início do longínquo 1908, Ronald e seu irmão Hillary foram levados pelo padre Francis, o seu tutor, para a casa da Senhora Faulkner. Ela morava em Duchess Road, atrás do Oratório de Birmingham, na cidade de mesmo nome. Ali foi alugado um quarto com um ambiente agradável onde os meninos poderiam se desenvolver. Ronald tinha 16 anos, e o seu quarto com seu irmão ficava no segundo andar da casa. E num quarto no primeiro andar vivia uma jovem de 19 anos, que passava muito tempo ali na máquina de costura. Seu nome era Edith Brett. Edith era considerada uma bonita menina, sendo baixinha e esguia, com olhos cinzentos, rosto firme e límpido, e cabelos curtos e escuros. E ela também era órfã, pois sua mãe tinha falecido cinco anos antes, e seu pai há mais tempo ainda. A família de Francis Brett morava em Wolverhampton, mas ela ficou grávida sem ter se casado. Então imaginem o escândalo que não deve ter sido naquela Inglaterra de 1889. Música Então ela foi para Glowcester para evitar o escândalo dos vizinhos. Música Edith nasceu em 21 de janeiro, quando Francis tinha 30 anos de idade. Mais tarde ela voltou para Birmingham para criar a filha, apesar de toda aquela fofoca da vizinhança. Francis nunca chegou a casar com Alfred, e o nome dele nem sequer consta da certidão de nascimento de Edith. Mas Francis tinha uma foto dele e a família dela tinha conhecimento de quem era o rapaz. Agora o interessante é que não se sabe se Edith realmente sabia qual era o nome de seu pai, ou se ela nunca o revelou para seus filhos. Edith teve uma infância moderadamente feliz. Ela foi criada em Hainsworth pela mãe e uma prima, Jane Grove. Música Esse parentesco entre os Bret e os Grove era muito valorizado, pois as conectava com George Grove, que foi um grande músico organizador de um dicionário musical. Música E falando em música, Edith demonstrou um grande talento. Ela tocava o piano muito bem, e após a morte de sua mãe, ela chegou a ir para um internato feminino especializado em música. Ela chegou mesmo a se preparar para ser uma concertista ou professora de música. Mas seu tutor na época ficou em dúvida sobre que decisão tomar para ela, e acabou enviando a menina para a casa da Senhora Faulkner. Na época, para se manter, Edith vivia de rendas de umas terras que ela tinha herdado. Na casa da Senhora Faulkner, Edith podia tocar em saraus organizados pela dona da casa. Mas quanto a praticar o piano, frequentemente a Senhora Faulkner a mandava que parasse de tocar por causa do barulho. Então Edith tinha que voltar para o quarto e para a máquina de costura. Quando os irmãos Tolkien chegaram na casa, eles se deram muito bem com a menina Edith, e a amizade prosperou. Apesar da diferença de idade, ela tinha 19 e ele tinha 16, ela era muito elegante, baixinha e bonita, e parecia ser mais nova. Já Ronald parecia ser mais velho. Música Mas Edith não tinha os mesmos interesses acadêmicos de Ronald, e os seus estudos eram de certa forma limitados. Com a convivência, história vai, história vem, aquelas conversinhas, eles se apaixonaram em 1909. Ronald batalhava para conseguir uma bolsa de estudos em Oxford, e ele já se destacava no rugby, apesar de ser sempre muito magro. Música Após um encontro escondido dos dois em uma casa de chá, a fofoca chegou até os ouvidos do padre Francis Morgan. O tutor de Ronald então se preocupou com aquele caso de amor, e chamou o rapaz para uma conversa. Ele proibiu o romance e preparou a mudança dos garotos para outra residência. Obediente e consciente para com o padre, Ronald obedeceu. Música Só que depois o casal continuou se encontrando escondido. Quando Ronald fez 18 anos, ele ganhou uma caneta de Edith, e ela, quando completou 21, ganhou um relógio de pulso de Ronald. Edith aceitou o convite de um casal de idosos para ir morar em Sheltenham. Música Ronald soube da novidade com alívio, pois ele não gostava de ficar enganando o padre Morgan se encontrando assim escondido. Música Mas eles foram vistos mais uma vez, e então o padre Morgan proibiu expressamente que eles se encontrassem. A ordem então foi que eles só poderiam voltar a se falar quando Ronald completasse 21 anos. Ronald, obediente como era, acabou acatando a decisão de seu tutor, e eles ficaram 3 anos sem se falar ou se ver. Música Edith achou bem agradável a vida em Shelterham. Ela vivia na casa de C. H. Jessop e a sua esposa, a quem ela chamava de Tio e Titia, mesmo não sendo seus parentes. Embora o tio fosse meio rabugento, a tia era bondosa. A casa geralmente era visitada por pessoas idosas, mas Edith fez amizade com uma moça de sua escola chamada Molly Field. Edith tocava piano todos os dias, tinha aulas de órgão e também tocava nos cultos da igreja paroquial anglicana, a qual ela frequentava regularmente. Edith era bem envolvida nos assuntos da igreja, chegando a participar de excursões do coro. Ela entrou para uma associação conservadora chamada Primrose League e começou a frequentar reuniões do Partido Conservador. Ou seja, ela estava tentando levar a sua vida. Em 13 de janeiro de 1913, quando completou seus 21 anos, Ronald já começou a escrever para Edith e lhe perguntou quando que eles poderiam se unir diante de Deus e do mundo. A resposta de Edith veio de forma pesadíssima, pois ela respondeu que já estava noiva e iria se casar com George Field, o irmão daquela sua amiga Molly. Como explica Humphrey Carpeton em sua biografia oficial de Ronald Tolkien, ele poderia simplesmente ter rasgado a carta de Edith, ter deixado para lá. Afinal de contas, nenhum de seus amigos tinha conhecimento dela. O único que sabia era o Padre Morgan, que nem era mais seu tutor. Porém, ele tinha passado aqueles três últimos anos só pensando nela e alimentando aquele amor. Então só havia uma coisa a fazer, partir para Cheltenham e convencê-la de que não casasse com aquele rapaz. Na carta de resposta de Edith, ela tinha dado a entender que ela só tinha aceitado o noivado com George Field porque ela estava se sentindo encalhada, não conhecia muita gente e também achou que Ronald não ia querer mais falar com ela depois daqueles três anos. Portanto, em 8 de janeiro de 1913, Ronald pegou o trem e se encontrou com Edith na estação de Cheltenham. Ao fim daquele dia, depois de uma longa caminhada e muita conversa, Edith desistiu de seu noivado com George em favor de Ronald. Ela devolveu então a aliança para outro jovem, que ficou até meio perturbado ali com o rompimento, e a família dele se sentiu insultada e ficou furiosa. Mas depois não se tocou mais no assunto e todos voltaram a ser amigos. Ao voltar para Oxford, todo animado, Ronald tratou logo de escrever ao padre Morgan para dizer que ia se casar. O padre não ficou muito animado, mas também não se opôs. O problema que surgiu nos meses que seguiam ao reencontro dos dois foi a religião. Para Edith, não seria problema algum casar na Igreja Católica, da qual Tolkien era um devoto fervoroso. Só que ela era muito ligada e participava muito da Igreja Anglicana. Além disso, o dono da casa que ela morava era anglicano e altamente anticatólico. Então ela tinha receio de que ela não pudesse mais morar lá até o casamento. Edith então falou com Tolkien para adiar o assunto, pelo menos até a formalização do noivado, ou então quando eles tivessem uma data para o casamento. Mas Ronald não concordou, pois ele queria que ela fizesse logo a transição para a Igreja Católica. Se houvesse alguma forma de perseguição a Edith por se tornar católica, para Ronald isso não seria um preço alto a pagar, pois foi justamente isso que passou a sua mãe, Mabel. Portanto, Edith informou o fato ao dono da casa em que morava. E aconteceu justamente o que ela temia. Ele mandou que ela fosse procurar outro lugar para morar. Edith então procurou a sua prima de meia-idade, Jenny Grove, e as duas foram morar em Warwick. Em junho de 1913, Ronald foi lá fazer uma visita. Lá eles passearam de barco, foram à missa e também procuraram uma casa para as duas primas morarem. Bom, eu acho que já deu para ter uma boa noção de Edith Bratt, ou seja, como foi a vida dela até ficar noiva de Ronald Tolkien. Para saber a continuação dessa história, vamos deixar para o próximo domingo, beleza? Então é isso, pessoal. Hoje nós conhecemos mais de perto quem foi Edith Bratt, que viria a se tornar a Senhora Tolkien, Edith Mary Tolkien. Mais uma homenagem do TT aqui a todas as mulheres e principalmente as nossas seguidoras. E eu quero agradecer demais aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem não curtiu ainda, deixe aquela curtida. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Quem esqueceu de apertar no sininho, já aperta para não perder mais nenhum vídeo. Curta a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, o Instagram, participem do grupo Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, continue comprando pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então até o próximo vídeo e um abraço. Tchau, tchau.